Apliquei um gerador na minha bicicleta que dá para iluminação e também para carregar o telemóvel ou uma bateria. Fiz também uma aplicação que dá para iluminar a roda traseira em movimento. Vejam como fiz. Coloquei uma abraçadeira no quadro da bicicleta e depois apliquei o gerador nessa abraçadeira. No veio do gerador coloquei um tubo de borracha que fica em contato com o piso do pneu e que faz girar o gerador a grande velocidade porque existe aqui uma grande multiplicação de rotações já que a roda é grande e o veio do gerador é bem pequenino. Liguei o gerador a uma tomada USB dupla que aguenta voltagem até 24 volts e fiz vários testes. Primeiro, experimentei carregar o telemóvel e verifiquei que com baixa pedalada o gerador já inicia o carregamento. Depois, liguei o gerador a um multímetro e vi que este gerador que é trifásico mas que está apenas a gerar com uma fase e um neutro consegue atingir mais de 20 volts. De seguida, ainda experimentei o funcionamento do gerador com as três fases ligadas. Deste modo, o gerador chega com facilidade aos 30 volts ou até mais, mas com essa voltagem o regulador de tensão não iria resistir e decidi usar apenas as duas fases, positiva e negativa, porque isso iria ser mais do que suficiente para a bicicleta. Bem, como é evidente, o gerador não podia ficar assim na bicicleta sem estar protegido da chuva, pó, etc. Consegui, então, embutir o gerador dentro de um recipiente acrílico que encontrei em casa e que era de um creme de pele qualquer, mas que ficou ótimo a resguardar o gerador. Então, vamos lá, vamos lá. Para desligar o gerador, basta apenas forçar um pouco para cima para que o veio fique afastado da roda. Para pôr em funcionamento, é só fazer um pouco de pressão para baixo. E agora, estou a fazer um trabalho idêntico ao que já fiz nas minhas turbinas eólicas e que é um sistema para que a corrente produzida pelo gerador passe para as rodas em movimento. Usei um disco de PVC, no qual fiz um furo ao centro para que esse disco entre no cubo da roda. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.